Oi e aí galera, tudo bem com vocês? Olha, hoje nós vamos falar aí de um assunto bem importante, né? Como dar mais visibilidade para o seu negócio. E quando a gente fala em negócio, hoje em dia a gente tem que ficar antenada porque todo mundo é muito bom, tá todo mundo buscando muitas coisas, né? E eu quero deixar um beijo aí para o pessoal que está entrando, principalmente para a Jana, porque hoje eu estou usando um filtro da Jana, olha que legal, gente! Ele tem cílios, ele tem batom, deixa a pele da gente tão linda, a Jana está completando aí os seus 11 anos de trabalho e a gente está prestigiando ela usando esse filtro, muito legal, viu Jana? Parabéns, hein? Olha, todo mundo que está entrando aí, muito obrigada a Gracinha, o William, a Rebeca, já já a gente vai estar com a Rebeca que é uma pessoa incrível, uma arquiteta, designer, porque é tão legal, né? Quando a gente pode contratar uma arquiteta que já tenha a pegada do design porque daí você vai contratar, vamos pôr, duas profissões em uma só, né? E isso é bem legal. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá legal? Aí esse fone aqui me incomoda um monte, sabe? Eu acho que eu vou tirar esse daqui, tá bom assim? Oi, Niki! Tudo bom, gata? E aí? Bom, gente, é isso aí, olha só. Eu peço, então, a gentileza e a amizade de vocês para compartilhar. Tem um filtro aqui embaixo, esse daqui, que vocês podem compartilhar com as pessoas porque o nosso papo de hoje vai ser muito legal. Eu estou esperando a Rebeca me pedir para entrar e daí assim que ela me pedir para entrar eu já libero a entrada e aí a gente vai conversar sobre essa importância, né? E lá, Cláudia! Tudo bom, gente? Gente, vamos combinar uma coisa? Que nós estamos aí, todo mundo tem que se... Ele tá complicado, né? Nessa história aí do Covid, vamos nos cuidar, né? Oi, Rebequinha! Tudo bom? Oi, Chá! Tudo bem? Tudo já? Eu falo Rebequinha porque eu achei ela uma fofura, assim. Ela é a minha... o meu xodó, gente. Ela é uma gracinha. Ai, obrigada. E aí, Rebeca? Tudo bem, querida? Tudo ótimo. E você, como está? Também. Eu quero também aqui deixar um oi para a Ila, para a Duda, para a Raquel, Lúcia. Que bom que vocês estão aí, gente. Muito obrigada. Olha só, Rebeca, primeiro eu preciso que você me ajude a apresentar você para essa nossa galera aí que está entrando. Quem é a Rebeca? Então, é prazer, né? Para as pessoas que eu não conheço, que estão aqui nessa live. Meu nome é Rebeca Werner, eu sou formada em Arquitetura e Design de Interiores. Então, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho, né? A respeito da minha profissão e também mais focada nessa parte de comércio, né? Como que a gente pode vir a estar transformando o comércio e gerando, inclusive, muito mais lucratividade para o seu negócio, né? Então, as pessoas, às vezes, acabam investindo na arquitetura e isso acaba trazendo muito mais clientes, muito mais benefícios para o seu próprio negócio, ainda mais em meio a uma pandemia, né? Que a gente está passando por tanta coisa. É importante a gente estar se sobressaindo de alguma forma. É, e se reinventando, né? Olha, gente, eu vou falar para vocês que é muito importante, assim, na minha opinião, eu que trabalho já há tantos anos com comércio, quem está gostando aí, quem gosta, dá. Eu quero corações, gente, muitos corações. Eu vejo assim, Rebeca, quem concordar também pode ir dando o seu positivo aí. Às vezes, você entra num lugar, tem aquele aspecto de, não de velho, de antigo, mas assim, de baixo astral, às vezes, a luz não está legal, a fachada também parece aquela coisa meio, assim, meio down. Vocês sentem isso, gente? Quando vocês entram num lugar, vocês sentem esse astral? Eu sou muito, assim, eu sinto na hora. E muitas vezes não tem nada a ver, muitas vezes é só uma falta de um toquezinho, não é, não é, Rebeca? O que você me diz disso? Exatamente, o lugar, na verdade, ele transparece a energia, né? E também o que você quer expressar com o seu empreendimento. Então, é muito importante que a fachada, que o interior também, eles expressem exatamente o que você quer passar do seu negócio. E a fachada, em primeira instância, né? É a primeira impressão que você tem do espaço. Então, ela precisa dizer exatamente o que você quer entregar ao seu público, como que você quer vir a estar cativando eles. Essa parte da iluminação, inclusive, que a fachada ali entrou, é bem importante também ela estar posicionada em pontos estratégicos que valorizem, por exemplo, o alogo ou detalhes arquitetônicos também, né? Pontuais. Então, tudo isso precisa ter um acompanhamento de um profissional justamente para que ele consiga te orientar da melhor forma possível para vir a estar desenvolvendo isso. É verdade. Eu vou dar um exemplo aqui, gente. Olha, vamos supor, uma fachada como essa, né? Essa é uma clínica que a Rebeca fez. O que você fez nessa... O que tudo você fez aí nesse projeto, Rebeca? Então, esse é um projeto de uma clínica, né? Numa galeria comercial. Então, existe a parte da clínica e do lado existem outros empreendimentos. Então, o que eu precisava fazer era realmente destacar, fazer com que esse empreendimento se ressaltasse no espaço, né? Então, foi aplicado a CM na parte superior, fazendo como se fosse um pórtico, né? E também, na parte de baixo, eu quis salientar os acessos. Então, algo muito importante dos projetos é sempre fazer essa valorização do acesso, tanto em comércios, quanto também nas casas, né? O acesso, ele é um ponto focal da arquitetura muito importante. Então, eu fiz a criação de um pórtico para que as pessoas entendessem exatamente onde que é a entrada, né? E aqui foi feita toda uma valorização da logo, um projeto luminotécnico para que as pessoas, ao passar no espaço, elas conseguissem ter uma compreensão do que a gente está falando exatamente, né? E olha a diferença, né, gente? Olha isso e olha isso, né? Outro importante para falar também desse projeto é a parte de paisagismo, Fá. Por exemplo, as pessoas, elas às vezes nem têm ideia também do quanto o paisagismo acaba interferindo. Então, nesse caso, a gente tinha vegetações muito grandes na frente do espaço que tapavam toda a visibilidade do empreendimento. Elas estavam colocadas de uma maneira aleatória, sem uma coordenação muito específica, né? Então, trazendo um projeto de paisagismo com vegetações mais baixas, um caminhamento, uma limpeza melhor do espaço, já atrai muito mais visibilidade também. Olha a diferença disso, gente. Olha, não é que fosse feio, né? Pelo contrário, ninguém quer ter o seu comércio feio, a sua clínica, nada disso. Mas olha a diferença que faz, né? Eu fico pensando assim, como é que a pessoa consegue imaginar, né? Porque eu acho que essa é uma das vantagens do teu trabalho, né? Você é arquiteta, mas você também é designer, né? E isso ajuda muito, né, Rebeca? Com certeza, porque acabo tendo uma visão do conjunto, né? Então, não é só a parte arquitetônica em si, mas também todos os mínimos detalhes que acabam envolvendo a obra, desde o exterior, o interior, todos os mínimos detalhes mesmo. Muito legal. Olha só, gente, deixa eu dar aqui um oi para esse pessoal que está entrando. Obrigada por estarem aí. A Patrícia, a Cláudia, a Josué. Ah, esse Josué. E quem será esse Josué, hein? Papai. A Val, gente. Obrigada, Rita. Que bom que vocês estão aí junto com a gente. Isso é muito importante. Para nós é muito importante também que vocês mandem muitos corações. Além de também compartilhar. Tem aquela setinha aqui embaixo, quem quiser compartilhar com seus amigos, familiares, é bem legal. Eu vou continuar mostrando aqui. Eu vou mostrar agora uma das obras da Rebeca. A Rebeca, ela tem uma pegada, assim, muito criativa. Ela é uma jovem que gosta de viajar e foi se especializando, né, Rebeca? Eu acho isso bem importante da gente falar, porque isso significa a sua, vamos dizer assim, a sua vontade de buscar coisas novas, né? Então, isso é bem legal. Me fala desse projeto. Então, essa parte ali não é o meu projeto, né? Só para as pessoas entenderem. Esse é um projeto... Ah, é? Isso. Esse é o antes, na verdade, né? Ah, esse é o antes. Isso, isso. É um projeto, na verdade, de consultoria. Esse é um projeto bem legal para a gente vir a estar conversando. Por exemplo, você tem um espaço, ele já é semi-bombilhado e você quer dar um up nele. Então, você consegue vir a estar transformando o espaço com pequenos elementos, como foi o caso, né? Nessa imagem anterior, por exemplo, que a Fá colocou. Essa? Uma antes, por favor. Essa? É. O cliente, ele já tinha o home, mas, por exemplo, ele não estava chamando muita atenção, ele tinha a parte da cozinha. Aí, depois, a imagem... A próxima imagem... Eu utilizei o home que ele tinha, eu tirei o fundo escuro dele, coloquei um painel ripado que destacasse mais o espaço e a parte da cozinha também a gente acabou mudando alguns pequenos detalhes, como implantação de coifa, derrubei também uma parede que fazia uma divisão do espaço. E nesse espaço, inclusive, que a gente derrubou a parede, a gente colocou uma hortinha, que é algo que está se fazendo muito, inclusive, que tirei essa ideia da Feira de Milão que eu fui, na Itália, né? Então, as próprias cozinhas, elas já têm uma mini horta. Que legal! Tem os temperinhos ali do próprio espaço mesmo, dentro da sua casa, né? Muito legal! Aqui dá pra ver bem, né? Sim, aham! Muito legal mesmo! Muito bacana! Bom, vamos falar, vamos continuar falando dessa pegada do comercial. Você, como é que começa o teu trabalho? O primeiro contato, né, que o cliente tem comigo seria a parte do briefing, então, ele vai me passar quais são as necessidades dele, o que ele está pretendendo fazer no espaço, né? e a gente marca uma reunião em loco. Então, nesse local, o cliente vai me mostrar exatamente o que ele está imaginando e ali eu já tento extrair a essência do cliente. Após a gente ter essa conversa, eu faço toda a apresentação de um orçamento, de um levantamento do que eu estou imaginando, né? Fazer pro espaço e tendo fechado toda a parte do contrato, a gente começa os trabalhos que são designados em diversas etapas. Então, são quatro etapas principais de projeto. A primeira delas se chama estudo preliminar. Nessa etapa, eu faço todo um estudo de layout. Então, a gente vai analisar inicialmente em planta baixa o espaço, ver como que ficam as divisões dos cômodos, quais são os distanciamentos, como que vai ficar a organização de layout, de fluxo, de todos esses mínimos detalhes. Aí, o cliente tem a possibilidade de fazer alterações também no layout, né? Caso ele deseje, eu dou essa possibilidade também. E eu também apresento ideias conceituais, por exemplo, do projeto, que se chama, por exemplo, mood board, que é a apresentação de imagens referenciais que passam a sensação que eu quero vir trazer pro espaço. Um levantamento escrito, por exemplo, se for um comércio, eu também faço sobre pontos estratégicos que ele deve abordar. diversas coisas envolventes ao estudo, né? Então, essa parte é chamada de estudo preliminar. Primeiro, extrair a essência do cliente, criação de layout e conceitos. Legal. Eu vejo, assim, também, Rebeca, muitos equívocos, vamos dizer, né? Às vezes, o cliente fica naquelas de ah, eu vou fazer um negocinho aqui, eu mesmo vou fazer, eu mesmo vou isso, eu mesmo vou aquilo. Gente, como é importante vocês terem um acompanhamento profissional de um business, né? Eu acho que isso é fundamental, porque, sabe aquela coisa assim, adoado, adoado, cada um no seu quadrado? Sim. Né? Então, não adianta a gente querer fazer tudo, né? Ó, tem uma uma fã sua aí, né, Carol? Gente, Obrigada por estar aí, olha, vounei, bem legal essa galera, Rita, Lúcia, Tati, obrigada, viu, gente, por estar aí, né? Ô, Rebeca, e assim, também eu sinto que o pessoal, acho que o pessoal que tem um comércio mais antigo, vamos dizer assim, eles acham que ah, eu já sou conhecido, é a mesma coisa que tratar com o marketing, né? Ah, eu já sou conhecido, não preciso fazer propaganda, ou então, ah, eu já sou conhecido, a minha loja já é conhecida, eu não preciso fazer muito, né? E o que que você me diz disso? Você que tem tido essa experiência, gente, pra quem não conhece a Rebeca, Rebeca, a paixão dela é justamente a área comercial, né? Que eu acho muito legal isso, né? Você ter essa pegada do comercial, né? O que que você acha disso? Então, Fá, na verdade é um grande equívoco, né? As pessoas acharem que não precisam estar renovando, não precisam estar fazendo propaganda, eu acho que, inclusive, nós estamos passando por um momento de muita reflexão agora durante a pandemia que mostra exatamente o quanto precisamos estar nos destacando, o quanto precisamos estar nos inovando o tempo inteiro, né? Porque nada nessa vida é concreto, precisamos sempre ter esse sentido de inovação. E a arquitetura em si, ela é... E mexendo, né? No seu business, né? A arquitetura em si, ela é incrível pra isso porque você consegue resultados muito diferenciados, né? Através, às vezes, de pequenas mudanças. Então, às vezes, a pessoa não está pensando em fazer uma mudança radical, gastar horrores no seu empreendimento. Não, a gente pode vir a estar fazendo uma modificação tendo baixo custo também. São pequenos elementos que realmente fazem a diferença, como, por exemplo, você empregar um revestimento ou uma pintura no local certo, melhorar a sua iluminação. Então, são estratégias que um arquiteto, né? Consegue vir a estar analisando e passando essa orientação pra você vir a estar fazendo com que o seu negócio seja ainda mais destacado. Legal. Eu vou passar algumas fotos aqui, gente. Vamos... Me fala desse teu espaço. Esse é um espaço de home office, na verdade, né? A palavra do momento agora, né? Todo mundo está tendo essa necessidade de fazer um home office. Então, é muito importante a gente ter um espaço também muito bem planejado, estruturado, com uma iluminação apropriada também para estarmos desenvolvendo os nossos trabalhos em casa no meio dessa pandemia. e... Então, é essa representação de um projeto disso, né? De home office mesmo. Legal. Olha só. A Rebeca, gente, pra quem não conhece, a Rebeca é arquiteta, é designer também. E eu tenho uma amiga minha maravilhosa, a Aninha, né? Que ela ficou encantada, encantada com o teu acompanhamento e como é importante, né? Olha uma imagem como essa. Imagina você pegar uma obra crua, né? Como é que funciona esse processo? Então, eu faço toda essa parte, né? De acompanhamento em obra também. Então, é que nem a gente estava falando anteriormente das etapas de projeto. Existe, por exemplo, a primeira etapa, que é o estudo preliminar, que é o estudo em 2D. Aí, depois, anteprojeto, que é a visualização em 3D, como essa imagem que a gente está vendo agora. Projeto executivo, que seria toda a parte de detalhamentos. E a quarta etapa é a parte de obra em si. Então, eu faço todo esse serviço de acompanhamento em obra. Eu vejo todos os mínimos detalhes necessários. Eu tenho minha própria lista de fornecedores. Então, eu vou apresentar para os meus clientes também essa parte de orçamentação. para já estar auxiliando eles, né? Ah, Rebeca, poxa, lindo projeto. E agora, como vamos executar, né? Os clientes ficam assim. Não sei nem como começar. Então, eu passo toda essa orientação profissional. Faço acompanhamento em loco também. Então, a gente acaba tendo toda essa parte também do acompanhamento. E também, como a Yasmin perguntou, também trabalho com essa parte de consultoria, né? Que são trabalhos, na verdade, que eles têm um custo menor. Então, é muito interessante isso. A gente está salientando. Ah, você não quer fazer um projeto completo com iluminação, com piso, reforma geral. Então, você pode vir e estar fazendo esses projetos de consultoria. que são obras menores, com um custo menor também. É bem importante a gente falar isso, porque agora, nesse momento, vamos dizer assim, de pandemia, as pessoas têm, às vezes, muito receio, né? De investir, né? Ah, não estou vendendo, não estou trabalhando tanto e... Mas, gente, de repente, agora, seria uma hora de aproveitar esse tempo, né? Para dar aquela garibada, aquele tapa no seu negócio, aquele tchan, aquele toque profissional de quem realmente precisa botar para quebrar na hora que tudo voltar, né? Porque, gente, está tudo horroroso, está tudo ruim, mas daqui a pouco passa, né? Porque tudo isso passa, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que estar sempre com foco, claro, lá na frente, no futuro. E a consultoria, eu acho que é um bom, vamos dizer assim, uma boa estratégia para quem quer um custo menor, um custo bem menor. E você tem essa pegada, né? De vários materiais bem legais que não precisa gastar horrores se a pessoa não quiser, né? Se quiser, até melhor, né, Rebeca? Porque daí tudo de bom, né? Pois é, se quiser fazer uma mudança radical também, estamos aí para orientar, né? Coisas podem ser gradativas também. A obra... É importante a gente ter o projeto em si para fazer o levantamento do custo dele e após ter todo o projeto em mãos, a gente consegue vir a estar analisando o que pode vir a ser executado primeiro, o que pode ser feito depois, com o tempo. Aninha entrou agora também? É, então, Aninha, gente, esse projeto é maravilhoso, né? Que é um projeto de um escritório de advocacia, né? Que é justamente o da nossa amiga Aninha que acabou de entrar aí, né? Sim, aham. Olha que isso, que linda, né? Aí você trabalhou bastante iluminação, né? Ficou muito legal. Ficou muito bacana. Vários detalhes, né? Aham. Bom, vamos seguir aqui. Realmente completo, né? De interiores, desde o início até o fim. Então, não tinha nem piso no espaço. Foi feito todo o contrapiso, projeto elétrico, hidráulico, iluminotécnico, mobiliário, decoração, todos os mínimos detalhes do espaço. Pois é, e ficou maravilhoso. Essa iluminação eu achei, assim, fantástica. Inclusive, a gente tem uma matéria com a Rebeca lá no nosso canal do YouTube e também tem aqui no IGTV um projeto desse local, né? Que ficou o máximo. Ficou muito legal. Vamos falar desse aqui. O que é isso, Rebeca? Esse é um projeto que eu estou idealizando em parceria com o arquiteto Stephanie também que é no antigo Piazza Italia. Então, é um projeto de uma aceleradora de franquias. Essa é a parte do hall de entrada dele. Então, é um espaço realmente dedicado a acelerar a franquia. Se chama 300 Franchising. E como ele é no antigo Piazza Italia, né? Eu quis trazer uma pegada italiana também para o espaço. Lembrando que é sempre interessante a gente fazer uma conexão do exterior com o interior também. Então, a gente está trabalhando dentro do Piazza Italia. Como vamos vir a estar desenvolvendo um projeto para esse espaço? Precisa estudar a história, ver que realmente é uma edificação significativa para Joinville, que faz toda essa menção à Itália. Então, todos esses elementos eles acabam, de certa forma, vindo a ser transparecidos dentro do espaço interior também. Nessa primeira consulta, vamos dizer assim, que você faz com o teu cliente, você já vê, por exemplo, às vezes o cliente fala assim, olha, o meu limite de custo para esse tipo de obra, para esse momento agora, sei lá, é 15 mil reais. E aí você vai atrás das coisas? Como é que funciona essa busca pelos materiais e por essas coisas todas? Sim, é muito importante, né? Salientar que eu trabalho sempre dentro do orçamento do cliente. Então, tudo que eu acabo desenvolvendo, todos os elementos que eu acabo colocando no projeto são com valores reais. Então, às vezes, a gente colocou um piso que deu, por exemplo, cinco mil reais. Então, a gente acaba... E o cliente gostaria de gastar três. Então, a gente acaba adequando elementos semelhantes, né? Que acabem gerando esse mesmo efeito, por exemplo. Essa obra que vocês estão vendo, gente, ela não está executada, né? Isso é um projeto, né? Uhum. E olha como a gente consegue ver, né? Você consegue sentir o lugar. Tecnologia a seu favor, Rebeca? Exato. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem essa possibilidade, né? De fazer um tour virtual dentro do projeto sem ele ter sido executado ainda, que são as imagens em 3D. Eu uso um programa alemão chamado InScape para fazer toda a renderização das imagens. Justamente para elas ficarem o mais próximo possível da realidade e as pessoas entenderem exatamente o que eu gostaria de transparecer no espaço, elas terem essa sensação, né? E é muito legal a gente ver as imagens do antes e do depois do projeto, quer dizer, e do depois que realmente fica muito similar. Nossa, muito legal mesmo. Como o tempo de execução de uma reforma, por exemplo? Olha, depende muito, Fá. Não tem como estipular, né? Um tempo único depende do que o cliente realmente quer, de qual está a disponibilidade dele também. Então, estabelecer um prazo, assim, realmente depende da complexidade da obra. E você consegue visualizar esse prazo e falar para o cliente, olha, eu vou te entregar essa obra em tanto tempo, em X tempo? Eu consigo a parte projetual, porque a parte projetual depende 100% de mim, né? De mim e do cliente também. Mas a parte de execução, por exemplo, a gente consegue estimar o tempo mais ou menos, mas, por exemplo, quem dá o prazo da marcenaria, por exemplo, a própria marcenaria. tem marcenarias que levam 30, tem marcenarias que levam 60. Então, isso acaba dependendo, né, de terceiros também, não só de mim. A gente faz um cronograma, um estudo de mais ou menos quanto a gente está levando, mas não... Mas você administra isso? Sim, sim. Eu posso fazer todo o cronograma para o cliente, a contratação dos fornecedores também, né, caso eles desejem. Então, a gente faz todo esse estudo em conjunto. O que é mais importante num estabelecimento comercial? Claro que dentro das suas devidas proporções, né? Você prefere ou acha que o que mais encanta, vamos dizer assim, o cliente é uma fachada ou é o interior de uma loja ou de um consultório ou de um negócio? Eu acho que depende, na verdade, do que o cliente quer no momento, por exemplo. Mas a minha dica para os clientes sempre é, primeiramente, pensar na fachada, porque ela é que vai fazer os clientes perceberem o negócio, né? Então, eles vão estar passando na rua, vão ter essa visibilidade, vão despertar a atenção. Então, primeiramente, fazendo a fachada, já, nossa, acaba mudando todo o empreendimento. Por exemplo, já tiveram projetos que eu fiz o projeto da fachada e o movimento do espaço acabou dobrando e agora eles estão fazendo a reforma do interior. Depois que conseguiram juntar todo esse capital, ter essa percepção diferenciada do espaço, já acabou mudando o interior também. Então, a dica que eu sempre dou para os meus clientes é começar pela parte da fachada, mas a opção... Começa pela fachada. Exato. Eu não sei se é crença ou não, mas, por exemplo, você entra numa loja que tem um piso escuro, vamos dizer, você dá uma sensação que a loja é um pouco mais triste ou eu que sou muito colorida? Depende, na verdade, do conceito da loja, né? Então, todo o espaço ele tem o seu próprio conceito. Então, se for um espaço que, por exemplo, quer transparecer mais formalidade, se for, por exemplo, uma loja de ternos, alguma coisa assim, acho que não teria problema a gente estar trabalhando com um piso escuro, uma coisa que transpareça uma linha mais formal. Então, depende realmente da característica do empreendimento. Do negócio. E vocês viram, gente, como é importante você ter uma consultoria, como é importante você ter uma profissional, um profissional da área de arquitetura e design que te acompanhe, né? Porque às vezes fala assim, ah, eu não gosto de verde, vamos dizer assim. Mas, de repente, você tem lá uma pegada de paisagismo, do urbanismo, essa coisa, esse conjunto de elementos que vão realmente fazer a diferença do teu negócio, né? Que envolvem, né? Aham. Me fala um pouco disso. São vários elementos que acabam abrangendo uma obra, então, a parte de arquitetônica, a parte luminotécnica, a parte de paginação, de paisagismo também. São vários mínimos pontos que somados causam um resultado incrível. E fala desse. Esse é um projeto comercial de um ateliê de moda, então, um espaço que a minha cliente, ela tinha um ateliê de costura e realmente gostaria de mudar o espaço dela, fazer um espaço mais aconchegante para as clientes que ela pudesse vir a estar atendendo. Esse espaço ali com a logo dela e uns pendentes de vasos, né? É um espaço que eu chamo de espaço instagramável, que eu acho muito importante ter dentro de um comércio também, que as pessoas sentem ali e queiram tirar uma foto. Então, esse é um espaço. Muito interessante isso. Sim, fica como uma característica do espaço, né? Esses pontos instagramáveis. As pessoas acabam querendo tirar foto, fica como um símbolo de Instagram, de rede social. Então, todo mundo que olhar esse espaço vai ter essa vontade de estar tirando uma foto nele e postando, né? Então, acaba gerando muito mais visibilidade do espaço. Hoje a gente tem que... estar em todos os pontos, não só o espaço em si, mas também a rede social, todo esse envolvimento, né? Olha, que bacana esse projeto, hein, gente? Que legal, né? O pessoal... Ah, esse já está em execução. Sim, está quase finalizado já. Eu vou querer ir lá gravar. Sim, vamos sim. Rebeca, e é claro que é um espaço feminino, né? Você acha que isso tem uma influência quando é um espaço que o proprietário é homem ou mulher, embora trabalhe com os dois públicos? Como é que é essa junção de tudo isso? Você acha que o cliente obedece você ou o cliente tem muita personalidade? porque eu sei que tem clientes que não aceitam opiniões, vamos dizer assim, né? Sim. Como é que você lida com isso? Na verdade, a gente tem que fazer um equilíbrio entre o que eu acredito em arquitetura e o que o cliente na verdade deseja, porque não adianta você tentar mudar completamente a ideia de uma pessoa. Se ela quer transparecer algo para o negócio dela, que ela acha realmente importante, eu vou trabalhar em cima desse ponto, porque a arquitetura nada mais é do que a concretização de sonhos. Então, eu preciso trabalhar em cima do que o meu cliente sonha, do que ele acredita, por mais que às vezes eu não concorde em certos aspectos, do meu dever é fazer com que o sonho dele vire realidade e que tudo aquilo que ele imagina saia do papel mesmo, né? Então, fazer um... Adorei essa resposta, gente! Muito legal! Deixa eu dar um beijo aqui na Relile, na Marinês, na Cid, Jana, ai, que gostoso ter vocês todas aí, a Bruna, a Amanda, obrigada, viu, gente? É tão gostoso quando a gente faz uma live, né? E as pessoas compartilham e mandam os corações, a gente gosta porque a gente busca muito, isso, a gente busca muito esse engajamento e é uma maneira, né? Das pessoas entenderem que nesse momento todo mundo precisa se ajudar mesmo, né? Então, olha... A Naime também tá entrando, legal! Deixa eu mostrar pra quem tá entrando agora, deixa eu mostrar essa tua primeira obra aqui, que eu acho que ela representou demais, sabe? O teu trabalho, né? Você mostrar um antes, né? E você mostrar um depois, né? Isso aqui, gente, ficou absurdamente diferente, né? Olha que legal, né? Muito 10. O que mais que você me diria que é importante dentro do seu trabalho, de acordo com a tua crença, o que que você me diz de pegar uma obra crua e transformar? Como é que é o sentimento? Ai, eu amo a minha profissão, né? Eu acho que não existe nada mais gratificante do que você amar o que você faz de entregar uma obra e ver o brilho no olhar do seu cliente, que nem a gente tava falando anteriormente, é a realização do sonho das pessoas, Então, não tem nada mais gratificante do que isso. É importante falar que eu trabalho com diversos tipos de empreendimento, seja ele no ramo residencial, comercial, empresarial também. Então, tudo isso pode vir a estar sendo executado desde uma pequena reforma de uma consultoria, por exemplo, até uma construção de uma casa do zero. Então, tudo isso pode vir a estar sendo idealizado de acordo com o seu sonho. Legal. Você acha que interfere, por exemplo, na produtividade de quem trabalha no espaço, se você tiver um espaço mais planejado? Com certeza. Eu acho que o espaço ele transparece exatamente o que você... Ele interfere diretamente na sua produtividade, na sua relação com o espaço. Então, por exemplo, agora eu tô desenvolvendo um trabalho de um co-working que vai ser o primeiro co-working em Piraberaba. Então, eu tô fazendo todo um estudo dessa parte de energização de cores. Energização? É, da energia que o projeto quer passar, das cores também, que elas também transparecem isso, sobre o estilo. Então, tudo isso tem que vir a ser analisado, né? Nessa parte corporativa. produtiva em todos os projetos, na verdade, né? Mas como você falou de produtividade, trabalho, especialmente nessa. Por exemplo, vamos supor, nós temos aí um querido que é um artista, né? Um artista plástico. Às vezes, o artista, por exemplo, começa ali no cantinho da sua casa mesmo ou num canto da garagem. Esse pequeno espaço, vamos dizer assim, a pessoa não quer fazer uma grande obra, nenhuma transformação, nada. Mas ele quer, agora com essa história, né? Do home office, das pessoas estarem mais in. Eu acho até que todas as pessoas estão mais em casa e elas estão entendendo o valor que você tem que ter de qualidade de vida, né? Antes a gente falava assim, a gente passa a maior parte do tempo no nosso trabalho, né? Sim, agora eu trabalho até em casa, né? É outra pegada, porque eu acredito, não sei se vocês acreditam, quem acredita, levanta aí a mão, manda um positivo aqui pra gente. Que o mundo mudou, as pessoas mudaram e eu acho que essa coisa de ficar em casa muito mais, de você poder fazer as coisas mais em casa, mudaram o olhar das pessoas pra arquitetura, pro design de interiores, de você ter uma persiana legal, de você ter um sofá confortável, de você ter uma cadeira bacana. Você concorda com isso? Que é antes e depois, gente, da pandemia? Até pras crianças, né? Por exemplo, fazerem lição de casa, tarefa de casa, né? Às vezes faz ali na mesa da cozinha, né? Ou faz na mesa da sala, muitas crianças não têm, né? Um espaço pra estudar, né? Exatamente. A percepção do morar, do lar, tudo isso acabou sendo mudado. As pessoas tiveram mais olhares agora pras suas casas e conseguem detectar exatamente o que pode vir a ser melhorado no espaço. Isso é um ponto positivo, né? Pra arquitetura. Elas estão vendo que todo esse dinheiro investido na arquitetura, na verdade é investido no seu bem-estar, no seu momento com a sua própria família. Então, só traz boas coisas, boas energias, faz com que os espaços fiquem ainda mais acolhedores, né? Você estava falando de energia, né? Às vezes, por exemplo, você pega aí um artista, por exemplo, que ele pinta ali num espaço, ele desenha naquele espaço, mas, de repente, se você abrir o teu olhar, um arquiteto, uma arquiteta, uma designer de interiores vai falar assim, mas e aquele cantinho ali? Ou aquele espaço ali? Ou vamos tirar isso? Ou vamos botar aquilo? Dá uma pegada diferente, né, gente? Não é isso? Vocês não acham? É que eu acabo tendo essa visão que os leitos, né, que não estudaram isso, não tem. Então, se você derrubar essa parede... E nem sempre é difícil, né, fazer... Oi? E nem é difícil fazer isso, né? Sim, sim. É só ter essa visão técnica, realmente. Você, às vezes, mudando o layout da sua sala, de algum espaço, já acaba transformando completamente o espaço, integrando, por exemplo, algo que está muito também em alta agora são esses espaços integrados, então fazer a integração deles, fazer com que eles sejam cada vez mais amplos, é algo que muda completamente também os nossos lares, né? Isso é uma consultoria? Depende, na verdade, do que a pessoa gostaria. Se ela realmente vai querer colocar G, essa iluminação, ou se ela vai querer só fazer uma adequação de layout, daí seria uma consultoria. Entendi. A Relili está falando que pintou muita parede aí nessa pandemia, mas eu acho que muita gente acabou modificando alguns espaços da casa por conta da pandemia, né? Sim. Beleza. Vamos, então, recordar algumas coisas aí que a gente estava falando sobre o teu trabalho, para a gente fazer um resumão que a nossa live já está encerrando. eu vou tirar aqui, gente, os comentários, para que a Rebeca possa falar um pouco mais do seu trabalho, de como você pode atender as pessoas, o que você pode fazer pelas pessoas, pelos lugares que elas têm, né? Então, é importante a gente dar essa... Eu vou passando aqui algumas fotos, não precisa ir falando das fotos, mas vai falando do teu trabalho para o pessoal e já imaginando aquele cantinho ali, aquela sala, eu quero mudar o quarto da minha filha, isso também é legal, né? Falar que você faz domicílio também, né? Sim, eu trabalho com todas as áreas, né? Tanto residencial, corporativa, comercial, então, acho que esse é um momento de reflexão para todos nós, né? Que estamos passando por essa pandemia e que tal usar esse momento para realmente colocar o seu sonho em prática, inovar o espaço, principalmente essa parte comercial, então, todos nós, né? Estamos buscando ter esse espaço ainda mais destacado, acho que é um momento muito importante para a gente estar fazendo uma reforma para quando tudo voltar ao normal, você já estar muito mais destacado no espaço, né? Ter realmente algo diferenciado, atraindo muito mais clientes. Legal. Obrigada, minha linda, vou ativar aqui os comentários para ver se alguém quer fazer alguma pergunta, gente, aproveita aí que a Rebeca vai respondendo e aproveita também, né? Para compartilhar e mandar muitos corações e dizer que é muito legal ter o pessoal aqui junto com a gente, fazendo e, assim, sempre com essa pegada de ajudar, porque, gente, quem trabalha com rede social, como eu, por exemplo, as construções de imagem, a gente mostrar aqui os profissionais, as lojas, gente, isso é tão importante nesse momento, porque a gente tem que consumir o que é da nossa cidade, a gente não pode ficar olhando para o outro lugar. Antes, né? Anteriormente, vamos dizer... Exato, né? Contratar uma arquiteta daqui, uma designer daqui, você vai consumir produtos de Joinville, você vai se vestir com roupas compradas em lojas de Joinville, eu acho que isso é tão importante a gente dizer agora, né? Exato, o comércio está se ressentindo bastante, assim como aquelas empreendedoras, né? Ah, que fazem ali um trabalho de decoração ou que vendem pizza ou brigadeiro ou seja lá o que for, mas, gente, é um momento de todo mundo estar unido e é um momento de todo mundo se cuidar muito, né, Rebeca? Então, por isso, vamos sempre... exatamente. Então, Rebequinha, eu quero te agradecer, dizer que você é uma fofa, continua uma linda, e é isso aí, gente, vamos pensar naquele cantinho da casa, vamos modificar, às vezes com dois mil, três mil, você faz ali um change ali, né? Com certeza, estou aqui para isso. Então, tá bom, siga então, qual que é o teu Instagram, Rebeca? Rebeca? Rebeca Werner ponto arte. Arque de arquitetura, né? A Rebeca tem essa carinha de menininha, mas ela é um monstro na arquitetura, gente, é muito legal. Amanhã, a gente tem uma outra live também, com um título muito legal, que é a liquidação dos sonhos. Então, a gente espera vocês aqui, tá bom? Rebeca, um beijo, querida. Obrigada a todos. Obrigada. Tchau. Tchau. É uma fofa, né, gente? A Rebeca, eu sou apaixonada por ela, eu adoro a Rebeca. Olha aí, oi, Chico, tudo bom, querido? Quanto tempo! Você que é um artista, né, Chico, onde é que você faz a tua arte aí? Você tem um cantinho especial para a tua arte? A Jana, né, que faz artes manuais, né, legal também, a gente sempre ter essa pegada. Re, gente, obrigada por estar aí junto conosco, vocês são muito importantes para nós, muito, muito, muito. Cida, querida, tudo bem? Obrigada por estarem aí junto com a gente, as pessoas que entraram, as pessoas que nos prestigiam sempre, eu quero pedir para vocês, agora eu vou postar no IGTV, e eu gostaria muito de pedir para que vocês vão lá no nosso IGTV e deixem o seu comentário se gostaram da live, se curtiram, se aprenderam alguma coisa, né, que isso sempre é importante. E amanhã, não se esqueçam que amanhã, as, deixa eu ver aqui que horas que é a nossa live, as 21 horas, nós vamos estar aqui falando sobre uma liquidação dos sonhos, e gente, é dos sonhos mesmo, porque a Adriana tem uma pegada muito legal, ela chama a Adriana, mas não vou falar mais nada sobre ela. Obrigada, Cláudia, queridona, brigadão, viu? Muito obrigada, obrigada mesmo, Josué, Alu, um beijo no coração de vocês, e a Rebeca, gente, é um encanto, uma menina super educada, fina, viajada, sabe? Que tem um carinho pelo seu cliente, por isso que a gente faz questão de compartilhar tudo isso com vocês, a gente escolhe a dedo as pessoas que vêm aqui, junto com a gente, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, e cuidem-se, por favor, cuidem-se, quem puder, fique em casa, gente, é só um momento, né? Os restaurantes estão com delivery, tá todo mundo aí nessa pegada de se cuidar, e a gente não sabe, né? O que que tá acontecendo por aí, né? Então, vamos se cuidar, tá bom? A gente quer encontrar todo mundo são e salvo depois que tudo isso terminar. Que Deus nos abençoe, que nos deixe tranquilos, né? Com essa energia bacana, e que a gente seja inspiração, continue sendo luz, o importante é a gente ser luz. Né? Pensar sempre pensamentos positivos, e agradecer tudo que a gente tem, principalmente a nossa saúde hoje. Jana, um beijo no teu coração, a Jana Kreminski, que tá entrando aí agora, amanhã completa, há 11 anos, eu tô usando o filtro dela. Ai, Jana, eu adorei os meus cílios, olha, gente, eu nem tenho ruga na testa, ó, sem botox, né? Então, a Jana, parabéns pelo teu trabalho também, viu? Gente, um beijo no coração de vocês, obrigada, gratidão, viu? Um beijão, tchau. Amo vocês. Tchau. 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 Tchau.